Oi gente, seguimos aqui acompanhando a visita do deputado federal Nilton Cardoso Júnior. Agora a nossa parada aqui no Vapor, Benjamin Guimarães, ele que destinou uma verba aí no valor de 3 milhões e 700 mil para a reforma do vapor. É isso mesmo, deputado? É isso mesmo. Eu tenho alegria de estar aqui nessa tarde mais uma vez, visitando este que é um verdadeiro patrimônio do município de Pirapora, mas também um verdadeiro patrimônio da história brasileira. Nós estamos aqui ao lado de uma embarcação que foi responsável por um processo de desenvolvimento do turismo no Rio São Francisco. É de fato um orgulho para todos nós ter a oportunidade de conseguir recuperar essa embarcação. Esse recurso foi garantido pelo ministro do turismo, o Marcelo Alvaro Antônio, um grande companheiro mineiro que nós temos, através do IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que redirecionou essa verba para o Instituto Estadual do Patrimônio Artístico e Histórico de Minas Gerais, para fazer essa ação de recuperação. É isso aí, a Prefeitura de Pirapora primeiro a gente faz, depois a gente mostra. Prefeitura de Pirapora A Prefeitura de Pirapora A Prefeitura de Pirapora